Música Halil Ibrahim J. Han e Sila Turcolo, protagonistas da série Emanet, foram os convidados do programa Nerminin e Feth Mutfaz e os atores chamaram a atenção do público durante a transmissão ao vivo. Segundo o site Sondakka, os detalhes dessa participação chamaram a atenção por causa da interação e afinidade entre os atores, que virou assunto nas redes sociais. Eu assisti o programa e achei uma interação normal de parceiros de trabalho em um programa de TV, mas às vezes as pessoas podem ter percebido algo diferente. Em resumo, eles conversaram com Ana Maria Braga da Turquia durante o programa, no qual também eles cozinharam, interagiram com o público pelo telefone e depois tomaram café da manhã com a apresentadora. Algumas partes da participação dos atores no programa foram citadas no site Sondakka. Sila Turcolo esclareceu as alegações de que estava apaixonada por seu parceiro de trabalho, o ator Halil. E em relação a isso, a atriz respondeu o seguinte, abre aspas, estamos ambos no início da nossa carreira de atores, deixe que a vida privada seja particular para nós, isso não deve ser falado, queremos ser conhecidos pelo nosso trabalho, fecha aspas. Halil também foi questionado sobre a sua vida particular. O ator respondeu o seguinte, abre aspas, Se eu achar uma tradução com mais informações sobre essa participação, eu trago aqui no canal, vou deixar o link do programa que os atores participaram no comentário fixo desse vídeo, para quem quiser assistir. Não está legendado em português, mas dá para vocês verem como é que foi essa interação entre os atores no programa. E quem já assistiu, comenta aí o que vocês acharam. Vocês perceberam algo diferente ou foi apenas uma interação de amigos de trabalho? Acho que esse assunto ainda vai render bastante, as pessoas vão continuar questionando os atores, se eles têm um relacionamento ou não. Isso na Turquia é muito normal e os fãs também querem saber, então é algo que eu já expliquei em outros vídeos, se tiver uma relação entre eles, acho muito pouco provável eles assumirem durante esse período que a série está sendo exibida. Caso isso ocorra, será apenas quando a série for encerrada. Mas também eles podem ser só amigos de trabalho, que tem uma interação muito bacana e as pessoas estão confundindo as coisas. Quer saber mais sobre séries e notícias turcas? Se inscreva no canal e deixe o seu like, ele é muito importante para a divulgação do nosso trabalho. Até mais!